Olá povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo da Silva, seja bem-vindo para mais uma mensagem da Palavra de Deus. E na mensagem de hoje, eu quero falar de um homem que há 38 anos vivia deitado ao redor de um tanque. 38 anos à espera de um milagre. Tudo isso porque ouviu alguém falar de uma certa tradição de que um anjo descia naquele tanque e agitava as águas. E toda vez que as águas eram agitadas, se alguém pulasse no tanque, imediatamente essa pessoa ficava curada. Esse cara, por acreditar nisso, passou 38 anos da sua vida à beira daquele tanque. Até que um dia ele teve um encontro com Jesus. Jesus foi em busca daquele homem. E quando Jesus encontra aquele homem ali deitado, Jesus nos ensina uma coisa muito linda, muito interessante nesses versículos. Jesus chega para o rapaz e diz assim, Homem, queres ficação? Aí o homem vai e responde a Jesus, Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque? Toda vez que há água agitada, alguém entra primeiro do que eu? Eu imagino Jesus pensando naquele momento, Eu não dependo de tanque, meu querido, para fazer você andar. E muitas vezes acontece nos tempos de hoje, nós pensamos que Deus precisa de alguém ou de alguma coisa para nos abençoarmos. Deus só precisa dele mesmo. Jesus não dependia de tanque, nem de anjo, nem de água para fazer aquele homem andar. Jesus olha para o homem e diz assim, Levanta-te, pega a tua cama e anda. E eu quero ressaltar aqui, nessa mensagem, essas três coisas. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Levanta-te. Na Bíblia, fala de atitude. Fala de tomar uma posição diante de Deus. O homem estava deitado. Jesus estava dizendo, Toma uma posição. Faça a sua escolha. Tome uma atitude. Se levante. E eu imagino aquele homem imediatamente se levantando. E quando ele vai saindo, vai indo embora, Jesus diz, Ei, para aí. Pega a tua cama. Mas, Senhor, essa cama, tudo de ruim que eu passei na minha vida foi deitado nessa cama. Todas as lembranças ruins, de momentos ruins que eu passei, foi nessa cama. E o Senhor quer que eu leve essa cama para casa? Por que, Senhor? Eu imagino Jesus dizendo para ele, Para quando um dia você quiser se orgulhar e se exaltar, Você dá uma olhadinha para essa cama. E você vai se lembrar de onde você veio. Vai se lembrar que não era ninguém. E que só é o que é hoje, porque teve um encontro comigo. Só é o que é hoje, porque um dia eu, Jesus Cristo, Apareci na tua vida e fiz uma transformação. Então, muitas vezes, tem problemas, tem coisas em nossas vidas Que nós não conseguimos esquecer, que não sai. Nós pedimos a Deus e aquilo não sai. É permissão de Deus. Por que? Para se um dia nós quisermos se orgulhar e se exaltar por alguma coisa, Nós se lembrarmos de onde nós viemos. E que nós só somos alguma coisa, Porque Deus nos resgatou do namassado do pecado. E por último, Jesus diz, E anda, pega a tua cama e anda. Jesus está dizendo que apesar dos problemas, Apesar das dificuldades, Apesar dos momentos difíceis que passamos em nossas vidas, Nós temos que continuar andando. Nós temos que continuar andando. Não podemos parar. A coroa, ela não está no meio da caminhada. A coroa da vitória, ela está no fim. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. E até o próximo vídeo. Valeu!